Bom dia! Para informar mais um vídeo-nota agora sobre a ala-covid, nós estamos ainda ali com uma paciente de cascavel, aquela que é transplantada renal. Ela está com o quadro estável, respirando espontaneamente, está no leito de enfermaria na ala-covid. A paciente de Ibema que a gente recebeu, acabou recebendo alta no fim da tarde de ontem e foi para casa em estado geral bom, sem necessidade de oxigênio, respirando espontaneamente. A gente tem a paciente também que foi feita a apendicectomia com o quadro gripal. A princípio, houve a liberação do isolamento da paciente da ala-covid, mas pelo risco, a gente preferiu manter ela dentro da ala, prevendo que a alta da paciente vai acontecer hoje ainda, pela situação da cirurgia da apendicectomia. Então, contamos hoje com duas pacientes em leitos de enfermaria na ala-covid, as duas com o quadro geral estável, bom, respirando espontaneamente e uma com previsão de alta hoje ainda para casa. Continuo repetindo para vocês, para que evitem fake news, toda e qualquer notícia que o Hospital Universitário for dar será por meio de nota oficial nas nossas redes sociais e com vídeos para a imprensa. Obrigado!